A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 19 a 28. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem és tu? João confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então? És tu Elias? João respondeu, não sou. E eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram então, quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor. Conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus. E perguntaram, por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando os santos mistérios. Estamos começando um novo ano, que a graça do Senhor nos oferece. Dentro de poucos dias ainda celebraremos a epifania. No entanto, nós já somos convidados a não ficar apenas assistindo os acontecimentos, mas guardar todas as lições que trazem esses acontecimentos e dar testemunho de Jesus. Começamos o novo ano e o apelo que faço para que nós sejamos parecidos com João Batista. Aqueles que preparam o caminho do Senhor, vivendo a palavra de Deus, acolhendo o ensinamento da igreja, sendo fiéis em nossa vida cristã, nós seremos sempre portadores da grande novidade. A novidade tem o nome, é Jesus Cristo. Nele está a nossa segurança, nele está a nossa vida, nele está a nossa salvação. É palavra de vida eterna. Amém.